O Adelino, ele é vereador aqui americano, é isso? Isso. Como é que foi essa votação aí? Como é que eles conseguiram ter essa rua e dar essa rua pra empresa na Câmara dos Vereadores? Olha, isso pra mim foi uma sacanagem, porque mandar um projeto de regime de urgência não deu tempo da gente analisar o projeto, estudar o projeto. E a hora que foi ver, a maioria dos vereadores votaram a favor do fechamento da rua e só três vereadores na primeira votação votaram contra. Isso aqui é a obrigação do poder público. Dar a ambulância pra o posto médico, reformar a creche. Então não precisaria haver essa negociação a troca do fechamento da rua. É isso que o povo questiona. Isso daí estão privando o direito do povo de ir e vir. Essa rua tá fechada e não há nada de ilegal nisso. Vamos falar agora com as autoridades responsáveis da cidade de Americana. Eu tô com o Luciano, ele é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Me explica, você é da prefeitura, Luciano. Como é que vocês aprovam a barbaridade dela? Na realidade, nós enviamos esse projeto pra Câmara. A Câmara analisou e entendeu que era um projeto legal e viável. Legal pra quem? Legal no ponto de vista jurídico. Os moradores ao redor, o comércio ao redor foi devidamente consultado? Nós conversamos, nós tivemos reuniões, inclusive algumas reuniões... Não, foi o que o pessoal da comunidade ali falou. É lógico que você poderia falar com todo mundo. Talvez não tenha conseguido atender todo mundo. A gente sabe que a cidade tá passando por dificuldade financeira, a gente não quer que isso aconteça mais. Se a gente chegasse, por exemplo, com uma ajudinha financeira pra vocês, você acha que, de repente, essa barbaridade de entregar a rua pras empresas não ia mais acontecer? O problema é dinheiro? Não. Na realidade, o que nós queríamos? O princípio de tudo era manter uma empresa aqui no município. Por que a gente vai adquirir recursos entregando o bem público pra privada? Literalmente. A empresa se propôs a criar emprego e a manter os empregos. Vocês já se certificaram de que esses empregos foram criados? Tem prazo pra criar também na lei. Imediato também? Prazo, se eu não me engano, 12 meses. Que dia a gente vai naquela creche, naquele poço de saúde, naquele centro comunitário e as obras vão estar feitas? Talvez feitas, eu não sei te precisar porque eu não sou engenheiro. Então como é que vocês me assinam o projeto de lei sem saber quando eles vão poder te dar a contrapartida? Não. Você é o secretário de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, não sou secretário de obras. O secretário de obras sabe essa data? Não. Quem sabe, Luciano? A hora que eles forem levantar os valores, os que precisa fazer, vai ter o cronograma. Você não tem nenhuma data? Não. Se os vereadores tivessem negado esse projeto de lei, isso não estava feito. Essa rua estava aberta, estou certo? Tá. Então vou conversar com os vereadores agora pra saber o que eles têm pra falar sobre esse assunto. Já estou com a lei em mãos, daqui a pouquinho eu estou subindo ali no plenário pra falar com os vereadores. Vamos ver quem que se candidata a conversar pessoalmente comigo. Olha só, vai lá. Nós estamos recebendo aqui o Rafael, ele tem o programa da rede, com a liderança de televisão. Eu gostaria de conversar com os senhores a respeito de um projeto de lei aprovado nessa câmera. Teve uma troca de benfeitorias dessa empresa. Essa empresa iria ajudar a creche, ajudar o centro comunitário, ajudar o posto de saúde. Isso não foi feito e isso também, a princípio, não é lá muito justo. Afinal de contas, isso é um bem público e não deve ser trocado por benfeitorias que são de responsabilidade da Prefeitura. Então, por isso, eu convido a vocês e peço, por favor, que realmente levantem a mão quem está disposto a conversar diretamente comigo. Eu proponho o líder do governo, o vereador Oswaldo Nogueira, caso ele se interesse a falar. E caso seja interessante duas pessoas falar em um emprego da casa, também coloca a exposição. Eu estou aqui com o Cauê e com o Oswaldo, que votaram a favor do fechamento daquela via pública. E eu quero entender do fundo do coração por que isso aconteceu. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante a gente lembrar que a cidade americana passa por um problema muito difícil, principalmente na questão de arrecadação. Será que a melhor maneira de arrecadar recurso é entregar um bem público para a iniciativa privada? Muitas vezes você tem que fazer, tomar uma atitude que desagrade algumas pessoas para agradar o coletivo. E se a empresa um dia chegar e falar assim, Oswaldo, ainda não é o suficiente. Eu estou precisando de um bairro, eu estou precisando de dois hospitais e estou precisando de uma creche para eu continuar aqui em Americana. A Prefeitura e os vereadores vão continuar assinando e aceitando? Não, ela não faria isso. Nós temos bom senso. Mas já são duas ruas, Oswaldo. Isso complicou a vida das pessoas ali. É que vocês não consultaram a comunidade ali. É, Rafael, seria muito pior se a empresa deixasse o município e o próprio bairro degradado. Porque na medida que as empresas saem de algum local, a gente vê que não há outra entrando no mesmo local. Eu estou querendo investir na cidade americana. Eu quero ver a possibilidade de vocês me darem uma rua ou duas para eu abrir meu estabelecimento comercial. Por isso eu dou para você, Oswaldo, um vale-ingresso do meu espetáculo Rafinha Bastos. Aí você me dá o pórtico de entrada da cidade? Vamos conversar. Eu acho possível a gente conversar. É que a gente tudo negocia aqui em Americana. A gente faz o melhor. Eu vou aumentar. Eu vou fazer o seguinte, para a diversão da comunidade, temos o CD do Belo. Aí eu também vou querer, sabe o que? Mais o posto de saúde. Para eu ter o posto de saúde, mais a creche, eu dou até o seguinte. Essa é uma torta de chocolate da Dona Yolanda. É um ingresso, desculpa. Eu não tenho faturamento muito grande, mas é aqui, é um ingresso, é um DVD, é uma torta. Já consigo uma pracinha, não? Posso responder? Se você trouxer um faturamento que corresponda ao imposto à cidade americana, que dê para construir outro posto de saúde, outro pórtico de entrada, pode ter certeza que a gente dá sim. A gente faz o projeto de lei e vota aqui. Eu vou pegar um só dos itens do projeto de lei que vocês mesmos deram o ok e que assinaram e deram o positivo. A obrigação da empresa responsabilizar-se pela manutenção do prédio da unidade básica de saúde do bairro São Vito com o imediato fornecimento de materiais de mão de obra. Imediato fornecimento. Até você comprar o material, até você fazer uma série de coisas. Isso não é imediato, cara. É imediato, isso é relativo. Imediato é... foi. O imediato é relativo. Você é casado? Casado, sou casado. Você chega em casa, tem uma pessoa na sua cama. Hã? Aí você fala assim, saia daí imediatamente. O cara fala, não, só um pouquinho. Imediato é relativo. É, eu vou ficar muito constrangido se isso acontecer. Mas que absurdo. Como é que a prefeitura dá uma rua inteira para uma empresa? Meu Deus do céu, já pensou se essa moda pega? Já pensou se a prefeitura se empolga e resolve ir adiante? Daqui a pouco vão entregar uma avenida, vender uma praça. Depois vão vender o quê? A cultura da cidade? Os serviços de emergência? A cidade inteira? Meus amigos de todo o Brasil, que dia é hoje? Essa é a minha pergunta. Que dia é hoje? Hoje é dia 29 de junho. Exatamente. Nós recebemos, eu quero registrar aqui, uma correspondência de americana, dia 29 de junho, da Neotêxtil, da empresa que a gente acabou de mostrar ali. Exatamente. Dizendo o quê, Rafinha, essa correspondência que chegou hoje? Exatamente o seguinte, até vou dar uma lida para vocês, dia 23 de junho, eles dizem que acabou, terminaram a primeira fase das obras ali, daquela creche, uma reforma no sistema de escoamento da creche. A creche, pelo menos, já está com o andamento, mas foi no dia 23 de junho. E entregaram hoje, segundo essa correspondência, a ambulância que estava prometida para a Prefeitura de Americana, ou seja, entregaram hoje, certo? Será que isso tem a ver? Mas será? Com a reportagem. Mas será que isso tem a ver com o CQC? Não sei. Será que o CQC está dando aula agora de física? Não pode ser. Que o imediato não é quando a pessoa acha que vai acontecer. Imediato. Mas imediato é imediato. Imagina se o cara fala no teu ponto, imediatamente comercial, tá bom, gente, eu vou contar uma história agora. É relativo, é relativo. É uma parada assim. Então a gente queria conversar com vocês registrando a correspondência da Neotêxtil, que é assinada pelo senhor Tássio José Bertoso, que é diretor dessa indústria, que o CQC, inclusive, tem outros itens para serem cumpridos. Outras obrigações que a empresa se comprometeu. Da pauta, não é isso? Nós vamos ficar de olho. no cumprimento e o CQC só quer esclarecer para todo o Brasil que comunidades que têm problemas parecidos como esse... Isso é bem comum. ...como é possível resolver, como você fez, conversando com a Câmara, conversando com a comunidade e com a empresa que está lá. Que, claro, dá emprego, traz impostos, etc. E tal, mas tem que cumprir o que está escrito. E que também quero agradecer ao espaço dado na Câmara dos Vereadores. Qualquer um pode fazer isso, sabia? Foi muito bacana. Vai lá e fala. Obrigado aos vereadores que abriam espaço para a gente, mas vamos trabalhar. Vamos continuar de olho nisso.